Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 28. Essa é importante. A única opinião que vale é a da compra. Por quê? Muitas vezes você faz uma cópia e você manda pra alguém ler. A pessoa vai ler e vai dar os pitacos dela. Aí você manda pra mim. Eu vou ler, eu vou dar a minha opinião. Aí você manda pra uma pessoa que talvez se torne seu cliente. Aí a pessoa fala, nossa, eu compraria, hein? Putz, ficou muito louco e tal. Mas beleza, nada disso importa. O que importa é no campo. É quando tá em jogo. O cara que falou que compraria, ele realmente vai comprar? Porque ficar no compraria não é uma cópia que converteu, entende? Então a gente tem que entender que a opinião relacionada ao copywriting, ela só é válida quando a pessoa passa o cartão de crédito. Ou quando a pessoa executa a ação que você quer que ela execute. Porque esse é o único objetivo que vale pra gente. Não importa se o texto tá bonito. Não importa se o texto tá bem escrito. Tudo isso é irrelevante. Tá vendendo ou não tá? É a única coisa que a gente tem que prestar atenção quando a gente escreve e lança uma cópia. Então não fique muito apegado a opiniões externas. A nossa, você falou isso. Nossa, você falou aquilo. Não, sabe, você mandou pra alguém que nem sabe de cópia ali ou pra algum copywriter, sabe, bichão. Os dois podem estar errados. Você só vai saber se tá bom quando colocar em campo e as pessoas realmente comprarem. O cartão de crédito é a melhor opinião que você pode ter em relação à sua cópia. Um abraço então e até a próxima dica. Tchau, tchau.